Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o Auxílio Emergencial 2022. Consulta Auxílio Emergencial, data breve. Veja se você vai receber até R$ 3.000. O Auxílio Emergencial, o chamado Corona Voucher, foi encerrado pelo Governo Federal no final de 2021. Entretanto, em 2022 ainda há pagamentos do Auxílio Emergencial. É o Auxílio Emergencial Retroativo. Vejam quem tem direito a esses pagamentos que podem chegar até a R$ 3.000. O Governo Federal segue liberando os pagamentos da parcela retroativa do Auxílio Emergencial neste mês de abril. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pessoas serão beneficiadas. Os novos repasses estão sendo liberados com o objetivo de reparar um erro cometido em 2020, quando o benefício foi criado. Na época, apenas as mães solteiras foram contempladas com as cotas duplas do programa. Elas recebiam cotas duplas, duas cotas por mês de R$ 600 cada cota. Somava-se R$ 1.200 para as mães solteiras. Isso em 2020. Vejam que o presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei que ampliava o pagamento das parcelas dobradas ao público masculino. Ou seja, ampliado aos pais, não só às mães solteiras, também aos pais solteiros. O Governo Federal, através do chefe do Executivo, brecou este projeto, vetou este projeto de lei. No entanto, o Congresso Nacional derrubou esse veto possibilitando os repasses atuais. Agora, o Ministério da Cidadania está concedendo parcelas retroativas aos pais solteiros, chefes de família monoparental. A Caixa Econômica Federal liberou a parcela extra para cerca de 823,4 mil homens. Sendo assim, cerca de 500 mil pais solteiros ainda faltam receber o benefício devido. Auxílio Emergencial Retroativo Valor. O pagamento se refere às cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial concedida em 2020. O beneficiário pode receber de uma só vez uma quantia que pode variar de R$ 600 a R$ 3.000, a depender de quando foi contemplado pelo benefício. O cidadão que quer conferir se está contemplado, pode acessar o site da Dataprev e ver se o nome dele consta na lista. E quem tem direito ao novo auxílio emergencial ou a este pagamento retroativo, que pode chegar a R$ 3.000,00? Atualmente, a Caixa Econômica Federal está realizando alguns pagamentos do auxílio emergencial destinados aos pais solteiros, chefes de família monoparental de forma retroativa. O Ministério da Cidadania analisa a condição de pagamento conforme o perfil de cada beneficiário. Público do Cade Único e Auxílio Brasil, antes Bolsa Família. A pasta verifica se o pai solteiro está cadastrado como responsável familiar e recebeu cota simples do auxílio emergencial, se não possui cônjuge ou companheira, e se há na família pelo menos uma pessoa menor de 18 anos. Os primeiros pagamentos foram destinados aos pais solteiros, que se inscreveram no programa pelos canais digitais. Assim, o novo lote será distribuído ao perfil mencionado acima. Vale ressaltar que os pagamentos estão sendo depositados nas contas poupanças digitais do Caixa Tem. O valor do benefício pode chegar a R$ 3.000,00, a depender de quanto das 5 parcelas concedidas entre abril e agosto de 2020 a pessoa recebeu. Como vocês podem ver, é o auxílio emergencial retroativo, pagamento aos pais solteiros de famílias monoparentais. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, 19 de abril de 2022. Muito obrigado a todos.